Então, de antemão, a gente quer já agradecer a Deus, louvar a Deus por esse trabalho que a gente vem fazendo, apesar que o capeta, apesar que o capeta, ele tenta nos derrubar de todas as maneiras, mas o capeta está amarrado, ele está amarrado em nome de Jesus, porque aqui nós fomos eleitos pelo povo e com certeza iremos tirar os nossos quatro anos de mandato porque o satanás não tem força sobre Deus. Então, é desta forma que nós iremos nos manter aqui, em nome de Jesus, trabalhando pela população incansavelmente, agradando a todos aqueles que se agradar do nosso trabalho e aqueles que não se agradar, é só meter uma corda no pescoço e se enforcar, não é mesmo, Jair? Então, nós vamos continuar trabalhando desta forma aí que nós iremos trabalhar. Nós não temos medo, eu já disse aqui nesta tribuna, eu não sou homem de medo. Pode se levantar quem se levantar, mas em meio a isso estou seguro, porque eu estou seguro nas mãos do meu Senhor. Eu não tenho medo, pode vir quem vier. Vamos continuar trabalhando incansavelmente pela população de Timão. Então, vamos lá.